Olá, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos ao lado da paróquia de São Cristóvão, na Avenida Tiradentes, tendo à nossa frente o Parque Epinacoteca da Luz. Estamos em direção à Rua São Caetano, a qual vamos mostrar inteira até a Rua Conselheiro Dantas, no Brás. Rua São Caetano, a Rua das Noivas, parte inicial. Pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado e vamos ao vídeo! Rua São Caetano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Esta é a parte final da rua São Caetano, no Brás, que tem 1.100 metros. Entramos na rua Monsenhor Andrade, avistamos a Mesquita do Brás, esta que a gente está vendo aqui. Estamos na rua Monsenhor Andrade. 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 Tchau, tchau. 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 Cruzamos com a João Teodoro e foi o final da Monsenhor Andrade. Agora começa a Avenida Valtier. Vamos dar continuidade na Valtier. Tchau. Avistamos do nosso lado esquerdo, digo direito, o Shopping Valtier. Tchau. 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 Avenida Valtier e foi o Vitor Hugo. Cruzamos com a Avenida Valtier. Vitor Hugo. Avistamos do nosso lado esquerdo, o Shopping Azulão. Vitor Hugo. Vitor Hugo. nós vamos com a rua Alessandrino Pistroto e continuamos na bautia este próximo cruzamento é a rua Heinemann onde encontramos o shopping Galeria Pagé e também o shopping Porto Brás e continuamos na bautia cruzamos com a rua Camomil e vamos entrar à esquerda na rua Conselheiro Dantas esta é a Conselheiro Dantas e aí